Hoje é um dia muito especial Hoje é seu aniversário, que legal Vai ter festa e brincadeira Alegria no coração Pintas e pipoca só pra começar Bolo e brigadeiro pra comemorar Muitos sonhos e fantasia Todo mundo vai dançar Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, uuuu Quero ver você agora Hoje é um dia muito especial Hoje é seu aniversário, que legal Vai ter festa e brincadeira Alegria no coração Sim! Pintas e pipoca só pra começar Bolo e brigadeiro pra comemorar Muitos sonhos e fantasias Todo mundo vai dançar Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Eu canto parabéns, parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Mais alta agora! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, uuuu Quero ver todo mundo agora Bem forte, bem alto Eu canto parabéns, parabéns pra você I said, remember this moment In the back of my mind The time we stood with our shaking hands The crowds and stands went wild We were the kings and the queens And they read off our names And they read off our names The night you danced like you knew Our lives would never be the same You held your head like a hero On a history book page It was the end of a decade But the start of an age Long live the walls we crashed through All the kingdom lights shine Just the me and you I will scream along Live all the magic we made And bring on all the pretenders One day We will be remembered I said, remember this feeling I passed the pictures around Of all the years that we stood there On the sidelines Wishing for right now We are the kings and the queens You traded your baseball cap for a crown When they gave us our trophies And we held them up for our town And the cynics were outraged Screaming, this is so sad Cause for a moment A band of thieves And ripped up jeans Got to rule the world Long live the walls we crashed through All the kingdom lights shine Just for me and you All the screaming Long live all the magic we made And bring on all the pretenders I'm not afraid Long live all the mountains we moved I have the time of my life Fighting dragons with you I will scream and long live One look on your face And bring on all the pretenders One day We will be remembered Hold on Spinning around The confetti Falls to the ground May these memories Break or fall When you take a moment Promise me this That you'll stand by me forever But if God forbid Fate should step in And force us into a goodbye If you have children someday When they point to the pictures Please tell them my name Tell them how the ground went wild Tell them how I hope they shine Long live the walls Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso Não diga não precisa A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa A, 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 a Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa O que é isso? 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 Nada vai mudar aqui dentro de mim De mim De mim Nada vai mudar aqui dentro de mim Depois eu pude a somar Somar o negócio e o caminho Mas consigo com o vento e se eu tenho cabelo E pra vir a casa e tal É onde eu pude o som Mas quando chega a hora de ir embora E passo naquele portão Aí vem O sinal na primeira ligação Que bom, que bom O corredor Tá cheio de mulher